Bom dia amigos, hoje o vídeo eu quero que seja bem sem enrolações, então já falo logo de cara, hoje a gente vai jogar aqui Ninja Legends Esse jogo ele é bem interessante que foi o sobrinho do namorado da minha irmã que apresentou ele pra mim mano Ele é uma pessoa que acompanhava o canal, mano, há tipo muito, muito, muito tempo atrás E a história de como ele descobriu quem eu era é meio engraçada na verdade Eu vou tentar até contar ela aqui pra vocês mano Bom mano, isso aqui é ele mano E bom, como eu disse pra vocês, ele era uma pessoa que era acostumada a assistir um canal né mano Um canal do Jake Pudin aqui, sim, esse é o celular dele Então certo dia ele tava ali assistindo né, o Jake Pudin que ele assiste ali né E os tios dele chegaram aqui né, na sala onde ele tava assistindo Que no caso é a minha irmã e o namorado dela aqui né E a minha irmã comentou mano, nossa você tá assistindo o vídeo do Alisson E ele tipo, Alisson? Não pô, é o Jake Pudin Aí foi aí que a minha irmã e o namorado dela contaram que Bom, eu né, o Jake Pudin que era um canal que ele assistia bastante e tal Era parente da tia dele e tipo, mano, ele nem sabia que eu morava na mesma cidade que ele Aí ele ficou completamente maluco, tá ligado? E essa foi uma história muito engraçada que eles me contaram E é muito louco né mano, muito louco Ele nem fazia ideia de que a pessoa que ele mais assistia ali no YouTube na época Morava na mesma cidade que ele, que eu moro numa cidade muito pequena E era parente da tia dele, tá ligado? No caso o irmão da tia dele, então tipo, mano, muito da hora E eu recentemente conheci ele mano, não sou muito mais alto que ele não É Mateus o nome dele, a gente conversou bastante ali e tal E ele me recomendou mano, esse jogo aí é o Ninja Legends E é isso mesmo que a gente vai jogar hoje Parece um jogo bem interessante, então vamos testar ele aqui Me interessei bastante quando ele me contou Então, só bora lá mano Comprei já aqui o serverzinho privado E bora lá começar mano, no joguinho Ok amigos, estamos aqui no jogo A gente tem um leve tutorial aqui Ok, basicamente, explicando brevemente aqui Nesse jogo a gente tem que se tornar aqui o Ninja mais forte né mano dele Então a gente vai evoluindo aqui no jogo Ganhando mais habilidades e principalmente evoluindo a nossa espada Então a gente começa aqui com esse bambuzinho aqui mano Esse bagulhinho aqui, a gente vai atacando né Vai ganhando ninjitsu E a gente pode vir aqui vender Tudo isso que a gente conquista por moedas aqui no jogo Mas tá lutando bem rápido A gente pode manter só 15 ali no nosso inventário pra gente vender Então a gente pode vir aqui na loja pra comprar uma espada melhor Então a gente tem aqui o bambu elétrico É mano Aí a gente consegue bem mais rápido esses 15 aqui na verdade Bem mais rápido mesmo, a gente consegue 2 agora por ataque de ninjitsu E pode ficar melhor ainda A gente já conseguiu bem mais gold por causa dele E a gente pode comprar outro mano Ultra bambu aqui Ó, esse aqui já é mais bonito hein E agora a gente consegue 3 ninjitsu mano A cada ataque mano Tá ficando bem mais rápido isso aqui Bem mais rápido Mas a gente pode vir na loja de novo Comprar agora o Crimson Ah não, esse aqui eu já preciso de mais Já preciso de mais Mas não vai demorar praticamente nada pra acontecer isso aqui Ah, acho que eu já consegui Só pra garantir eu vou pegar só mais uma vez Ok, agora vamos aqui A gente pode comprar Mano, a gente vai ganhar mais 9 ninjitsu por golpe Cara, simplesmente 2 golpes A gente já pode vender o bagulho e conseguir o nosso gold Simplesmente 2 golpes agora É, a gente tá conseguindo gold bem mais rápido Se eu deixo aqui um auto flicker mano Já começa a juntar muito gold Já tá escalando rápido isso aqui E olha que a gente tá no bambuzinho ainda mano Ok, farmando um pouquinho Vamos ali na loja Vamos ver o que a gente consegue agora Corrupted Bamboo Bambu corrompido A gente ganha mais 15 de ninjitsu Mano, agora é oficial Só um golpe A gente lota ali o bagulho E a gente pode vender já mano Cara, o farm aqui já ficou interessante mano Interessante Mas pô mano Se eu for comprar a próxima espada aqui O Shadow Bamboo aqui Nem vai valer a pena Porque a gente vai ganhar mais 23 de ninjitsu E a gente só pode carregar 15 Então a gente precisa achar uma forma aqui De conseguir aumentar O tanto de ninjitsu que a gente pode manter aqui com a gente Isso aqui é com os nossos cintos aqui né mano Ó, a gente tem esse Yellow Belt aqui A gente fica a faixa amarela aqui Já fica bem melhor Mas agora a gente pode comprar aqui um Que deixa a gente com 300 de ninjitsu agora Agora mano, tá bem mais complicado pra lotar ali pra vender É até meio ruim isso na real né Demora bastante pra vender Acho que eu nem vou pegar tantos mano Mas se vê que quando eu vender mano Se liga o quanto eu vou ganhar Mano, 600 coins mano É interessante, interessante Mas pode ficar muito melhor ainda mano É muito melhor ainda Vou pegar aqui o Bamboo de Shadow E é o último Bamboo aqui mano Que a gente usa aqui no jogo Ele já ajuda bastante ali A gente chegar nos 300 ali De ninjitsu Bem mais rápido mesmo E agora a gente já pode evoluir até pra Katana mano É Já evoluiu bem aqui Agora a gente ganha 32 por golpe aqui Vamos tentar dar uma olhada no que a gente pode comprar mais A gente tem esse Grasshopper aqui Que é um Rank né Nossa esse jogo tem Rank Meu amigo Tem muita coisa nesse jogo Eu ia tentar zerar hoje aqui Mas é impossível mano Porque o primeiro Rank Olha o tanto que tem Olha o tanto que tem E o primeiro custa 2 milhões O primeiro O primeiro Mano o primeiro Vou até contar O primeiro de 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 52, 51, 54, 57 Ó mano A taborda do 3 tá boa Então o primeiro de 59 Bagulhos na verdade contando esses dois O primeiro de 59 custa 2 milhões Então vocês podem ver que não A gente não vai chegar nesse último hoje Mas não tem nem como Mentira Vamos ver como a gente vai evoluindo aqui né mano Ok a gente tem mais coisas que a gente pode ver nesse jogo aqui pra ajudar a gente Vamos explorar o mapa aqui mano Pra ver o que a gente pode pegar aqui Bom a gente tem esses cristais aqui Que a gente precisa desse bagulho O yin yang aqui Pra gente roletar Ah pra pegar isso daqui Se eu não me engano É ao redor do mapa A gente vai achando eles aqui pelo mapa E a gente vai pegando E aí a gente consegue E roletando O ruim é que pra roletar uma vez custa mil E eu tô pegando 5 por vez Então o primeiro Game Pass aqui mano Que eu vou comprar na real Com muita certeza Vai ser um pra me mover mais rápido Na moral Isso aqui não tem como Só bora mano Só bora A gente tem esse chefe aqui também A gente tem que dar hit nele aqui pra derrotar Mas é bastante hit hein mano É bastante hit Tanto é que a gente pode comprar um bagulho Bem interessante aqui mano Que é Faster Swords E agora a gente ataca mais rápido Creio eu É a gente ataca bem mais rápido Mano ele ainda Mas ainda é bem difícil Cara pra derrotar isso aqui Vou ser bem honesto Mas fica bem mais rápido Pra gente farmar no jogo Não Muito mais rápido Muito mais rápido Da hora mano Da hora Mas a gente tem muito mais coisa ainda Pra gente ver A gente tem outros mapas Muitos mapas na verdade Isso Bom a gente tem outra loja aqui Loja de Skills A gente pode comprar mais pulos No jogo Isso é um bagulho que eu acho bem interessante Se liga A gente pode dar um double jump Aqui no jogo atualmente Mas se a gente tiver aqui na loja A gente pode comprar mais um double jump Se liga mano Ó Ó Ó A gente pode ir bem mais alto Se liga lá em cima mano Tem coisa lá em cima moleque A gente tem que dar um monte de double jump É bem interessante Nem vira double jump mais né De tanto pulo que a gente vai ficar mano Mais pra frente Ah Você pode vender assim mano Só ficar correndo aqui ó Você vai vendendo bagulho É louco A chave que tinha que aparecer O botão ali de venda Mas não Você pode ficar vendendo assim Interessante Mas eu quero um jeito melhor Pra gente conseguir pegar esses pets Enfim A gente tem essa shuriken aqui também Pra gente comprar Mas custa 75 mil bagulhinho ali Mano Tá muito caro isso aqui Tá muito difícil de pegar esses negócios Na moral Dá só 5 Cara É tipo muito pouco Tenho quase certeza Que tem um jeito melhor Vou dar uma vasculhada no mapa aqui Mas eu tenho certeza Que tem um jeito melhor Que os pets vão ajudar muito A gente Será que é aqui mano Isso aqui dá mais pra gente Não Isso aqui dá moeda mesmo Ah mas ó Se a gente passa nesses bagulhos aqui Dá mais mano Dá mais Dá bem mais Tem um ali em cima mano Que dá 60 bagulho E a gente pode vir aqui de boa hein É a gente pode vir aqui de boa Hum Aí ele reseta ali Depois de um tempo E você pode pegar mais de novo Interessante Interessante Ó mano A gente tá velho Ó o que que é isso aqui Ah mais bagulho Ah 15 só Tem um bagulho interessante aqui Calma lá Vamos pegar esse aqui Não consegui pegar Mas tudo bem Vamos pegar Isso daqui agora Estamos quase com o meu mano Estamos quase com o meu Mas dá um jeito meio inviável né De pegar esses negócios Na minha opinião Eu vou cair daqui de cima mano De uma forma Eu já tô vendo mano Já tô vendo Já consigo chegar ali? Nunca Mas por aqui eu consigo Vamos lá Tome Bora Ah Tá Não tem muito pra onde eu ir Ah eu vou cair Uh Ok Eu acho que eu não consigo subir mais do que isso Com esses double jumps que eu tenho Esses demais double jumps mano Se eu quero subir mais do que isso Não dá pra ir mais alto mano É não tem como Não tem como Ah meu Deus Deixa eu ver com isso aqui na real Eu acho que não tem como Oh Não consegui pular Nossa eu caí certinho no bagulho mano Não na moral mano Eu quero meu primeiro patch Mas vamos continuar evoluindo as espadas Pra gente conseguir mais gold Conseguir dar mais pulo Pra pegar esses patches logo mano Vamos lá A gente vai conseguir pegar a katana da paz aqui Uhum Ó esse daqui mano Parece um lightsaber E já tá dando muito mais pra gente 53 ninjitsu Tá mano Flotando muito rápido o bagulho aqui Tem essa golden katana também Muito bonita Quero pegar ela aqui Ah agora a gente vai pegar bem rápido na real Olha isso mano É só ficar assim ó Uhum Ok bora pegar ela aqui Ó bem bonito hein mano Na moral essa golden katana aqui Eu curti Vou até comprar mais belts mano Acho que vale a pena Pra gente manter mais aqui Tem mais ninjitsu aqui pra gente E não ter que ficar vendendo toda hora também Bem baratinho Bem baratinho Ó gente tem esse purple crystal aqui também 2k mano Vai doer ele Mas ele é bem bom E cara esses patches são muito úteis mano Eu quero pegar um patch velho Calma aí tem um bagulho bem interessante aqui Eu acho pra gente conseguir esses bagulhos Que é esse daqui ó Only the king of the hill can meditate here A gente pode meditar aqui ó A gente vai ganhando os bagulhinhos ó A gente vai ganhando esses coisinhas Acho que é o melhor lugar mesmo Pra gente pegar o bagulho A gente vai ganhando bastante Aqui não precisa ficar pulando no mapa nem nada Vamos juntar Não vamos juntar logo 2k mano Pra coletar no melhor lugar ali que tem mano Olha eu posso meditar e atacar ao mesmo tempo Vai tirando mano Quem disse que meditar precisa de foco mano Mano enquanto isso Eu vou pesquisando códigos desse jogo Subestima os jogos de Roblox mano Mas é bem importante fazer isso Se liga a gente vem aqui em codes E mano esse jogo tem muito code Eu não consigo colocar tudo aqui velho Mas a gente pode pegar um monte de gold aqui velho Esses chi aí né Que a gente precisa Cara eu vou colocar todos esses códigos aqui mano Na moral Mano eu ganhei 10k de bagulho velho Mano Cara dá pra ganhar muito 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 Com esses códigos que eu tô colocando mano Se vocês irem vendo aí mano Muito código bom velho Mano e esse aqui ó Legends 500m Mano vai me dar um valor aleatório de chi mano Vamos dar uma olhada quanto que vai ser Bora ver 1k Ok Mano eu já jurava que ia ser milhões aqui Ó mas a gente tem outro aqui ó 200m mano Vamos ver quanto que vai ser É aleatório também Ah 1.1k É mano tá vendo um monte desse bagulho aqui É bem interessante A gente vai poder roletar bastante mesmo É muito Mano eu nunca vi um jogo ter tanto código assim velho Eu acho que desde quando o jogo lançou Os códigos nunca inspiraram Tem esse Soul Hunter A gente vai ganhar um Soul Boost Cara esse Soul Boost é interessante A gente pegou 25 ali como vocês podem ver E cara Isso é um negócio muito louco na real Porque a gente pode vir e escolher o nosso caminho Parece algo assim Deixa eu ver aqui ó Light Skills e Dark Skills A gente pode escolher o lado do bem ou o lado do mal É amigos Essa é uma decisão muito difícil que vocês não podem me ajudar a tomar Mas tem alguém que pode Ele mesmo amigos O Polvo A gente vai perguntar pro Polvo Tem Naruto ali Bem ou mal? Vamos apertar aqui Adivinhar E vamos ver o que ele escolhe aqui pra gente Vamos ver Bora dar uma olhada aqui O Polvo disse mal É amigos Não fui eu que escolhi Foi o Polvo Então só bora lá A gente vai ganhar duas vezes de Soul Duas vezes de Karma E é A gente vai ganhar Vai ser Dark Learner Ok? Ó a gente pode começar a ganhar Lifesteal Essas coisas Bastante coisas Legal, legal Só que eu não sei como consegue esses bagulhos Eu só consegui esse bagulho Esse Soul aí É com um código né Até o momento Nossa eu tô ganhando muita coin véi Que isso Que loucura Será que é por causa desse bagulho que eu peguei aí mano? Esse bagulho de Dark hein? Não tenho certeza Não tenho certeza não Bom agora tá quase acabando os códigos Bora lá Ó tem código de gemas Legal Auto Train Mano Auto Train Ah porque não tá rolando Não entendi Por que não tá rolando Auto Train Ah tá rolando assim ó Se liga ali na esquerda Tá treinando automático moleque Eu não preciso fazer nada Ok Ih é isso amigos Acabou os códigos Agora a gente pode vir aqui mano E roletar finalmente Tem esse cristal azul aqui Que não vem pets tão bons A gente vai vir aqui no outro cristal Se tem que achar ele aqui Purple Crystal A gente vai vir aqui A gente vai roletar aqui mano Bora lá Custa 2k Tem uns bichinhos ali que podem vir Vamos ver se a gente tá com sorte Bora dar uma olhada Uma animaçãozinha Bora ver o que que é isso Basic Não vamos tentar pegar algo melhor Calma aí Calma aí Temos bastante gold pra isso Ó Peguei um raro mano Vamos ver a diferença até aqui dos dois Ó O Basic Ele dá 1.35 a mais de X E de Coin Interessante Acho que a gente pode equipar ele Mas ó mano O raro ele dá duas vezes de Coin Duas vezes de X Mano é muito bom cara A gente pode dar Evolve neles também Mano vou até roletar bastante aqui na real Deixar alto o Roll aí Vamos ver o que a gente pega Basic Ó Mas vamos ver Vamos ver Vamos ver Eu posso roletar algumas vezes né Eu acho que 10 vezes Vamos ver mano O que pode vir aqui pra gente Se eu tava vindo Basic Eu tô roletando o mais caro né mano É errado isso aí Oh Advanced Calma Ah não É a segunda raridade ali Ah o raro é o mais raro de todos então na real É a maior raridade o raro Legal Então eu peguei um bem bom ali mesmo Cara Ó os pets ficam aqui com a gente Mano que da hora Mano eu vou roletar o máximo que eu puder aqui mesmo Porque se a gente pegar pets bons A gente vai ganhar mais moeda e mais ti Então vale a pena Depois quando eu mandar de mundo É outra coisa Pegando só o bagulho básico aqui mesmo Ok Mas nenhum raro mano Que triste Hmm Basic Basic E Basic Advanced Ok Tá deixa eu ver se eu consigo melhorar eles Ah Eu consigo evoluir o 10 dog Eu vou fazer isso Vamos dar evolve nele Ó ele ficou evolved Mano Ele dá vezes 4 Eu achei que era 4 mil mano Mas é vezes 4x de coins Ah ele virou o meu melhor bichinho mano atualmente Só não sei quantos bichinhos eu posso ter exatamente no meu time Acho que dois só Quase Ah não Eu consigo evoluir o carinha também O outro comum aqui ó Ele dá x4 também Nice mano Vou usar eles mesmo E mano Agora a gente tá bem forte com esses dois bichinhos aqui hein Mano do céu Se liga A gente tá ganhando muito gold mano Eu vendi ele e eu ganhei tipo 70 mil de gold É valeu a pena roletar esses bichinhos hein Agora a gente pode comprar mano Nossa Primeiro double jump mano Vamos dar uma olhada A gente pode comprar mais esse double jump E mais esse Então a gente pode Mano Dar 4 pulos aqui agora Mano do céu Ó tem até animação ali quando você cai A gente tem shiriken também Mas eu não consigo comprar É com o bagulho ali E tal Acho que é pra dar dano no chefe isso daí A gente pode comprar mais cinturões aqui né mano Faixas na verdade Eu falei cinturão mano É faixa Tinha fugido da cabeça E mano o pior é que agora comprar o rank ali É uma realidade na verdade Se liga aqui Quanto custa 2 milhões esse grasshopper Cara é totalmente uma realidade A gente vai ganhar 2x ali de coin se não me engano Tô ganhando muita coin mano Muita coin mesmo Por segundo Cara se eu farm um pouquinho só Tipo 1.000 ninjitsu ali Eu ganho quanto de coin? 17.000 Cara a gente com certeza vai fazer isso Mas antes Vamos ganhar mais moeda ainda Vamos comprar mais espadas mano Primeiro vamos pegar Royal Katana Aqui Bem bonito Agora vamos aqui Enchanted Katana Ó bem bonita também Shadow Blade Se liga E tamo quase finalizando as Katana Já finalizamos na real Agora a gente tem o Wooden Staff Mano ó Electro Staff Aqui agora A gente não tem o Gold Mas mano Só vem aqui Pronto 150.000 A gente pode comprar aqui definitivamente Vamos zerar os Staffs aqui Ó se liga A gente tem esse daqui Bem bonito E tem o mais bonito aqui ainda mano Se liga cara O de fogo aqui Que da hora A gente ganha muito mais ninjitsu agora Olha isso mano O número subindo Cara E a gente vende isso aqui Mano Só bora lá Vamos comprar Ultra Staff Aqui agora Cara Muito lindo também E agora a gente tem Shadow Staff É só a gente vir aqui Vender E a gente já pode vir aqui Pegar o Shadow Staff Ah não é o último ainda Tem o Light Staff Ok Mas ó Bem da hora E eu acho que vendendo aqui A gente já consegue É só vir aqui Comprar o Light Staff Ah não dá ainda Mas vai dar Vai dar Vai dar Vai dar Agora Exato Bora comprar Temos aqui o Light Staff E a próxima já é outra espada Tamo ganhando muito Gold Cara Um hit A gente já ganha muito Gold Muito Gold Tipo mano Cara se liga ó O equivalente é um hit Que eu tô com Auto Farming né Cara em um hit Eu tô ganhando 3.000 moedas Cara é tipo Mano Que absurdo E eu dou muito hit por segundo Olha isso mano Só que eu já dei 10 hits 20 hits Mano Ou seja Ganhei 70.000 ali Em poucos segundos Cara o 2.000.000 vem hein Mas agora a nossa próxima espada Odashi Oh mano Que louco A gente ganha muito mais ninjitsu aqui ainda Também mano Cara é só eu deixar farmando Um tempinho Um mísero tempinho E a gente já vem aqui Mano Já estamos com 500k ali E agora temos Um milhão de coins Podia ser fácil assim Na vida real né mano 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 eu acho que a gente ganha Muito mais coisa que agora No King of the Hill A gente ganha 100x ali Mano a gente ganha muito agora E é de acordo com a nossa Os nossos multiplicadores né A gente pegou muito multiplicador ali Tanto de Gold Tanto desse X aí né E acho que a gente vai pegar mais ainda E agora Vendendo mais uma vezinha A gente pode vir aqui Comprar um rank mano Eu não imaginava que a gente ia poder Grasshopper Mano Eita Pior que na verdade Rank reseta todo o seu progresso Mano Reseta tudo 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 Hum Vale muito a pena Porque você começa aqui ganhando 2x Mas reseta tudo Eu acho que você não perde seus pets O que é incrível Mas reseta todo o seu progresso Tem que comprar tudo aqui de novo Mas vale muito a pena Vale definitivamente muita pena Então pra finalizar o vídeo mano A gente vai fazer exatamente isso mesmo Só bora lá Vamos comprar aqui E vamos resetar o nosso progresso Tamo aqui no começo Mas mano A gente consegue avançar no jogo Muito rápido agora Muito rápido Sério A gente tem os nossos pets aqui Ou seja Eu tô com 1k de Gold ali É só formar um pouquinho A gente pode vir aqui A gente pode comprar todas as espadas Se liga A gente dá buy all mano Que a gente pode comprar E ó Se liga Dá sim aqui E a gente já avança muito aqui E a gente vai precisar também dos belts né Então vamos comprar todos os belts aqui também Que a gente pode E agora Nossa A gente avança muito rápido no jogo assim cara Muito rápido Ó já tamo com 15k ali Eu acho que até os nossos pulos resetam ok Mas vocês podem ver A gente tá voltando aqui no jogo muito fácil Vamos comprar todos os belts aqui Mano Olha isso cara Eu já comprei um belt melhor do que eu tinha antes mano 50k ali o máximo de ninjitsu Vamos comprar agora todas as espadas aqui Que a gente pode Já tamo na katana Nossa Ganhando muito gold já Cara a gente vai chegar em 2 milhões tipo muito fácil véi Esse 2x ali que a gente ganha Que foi resetar vale muito a pena mano Vamos comprar de novo todas as espadas E a questão de tempo pra gente voltar pra espada que a gente tava Olha isso mano Tanto de gold que eu tô ganhando a cada golpe véi E a gente já voltou aqui mano Pra espada que a gente tava Ou dashi A gente tá ganhando muito mais gold agora Muito mais gold Não tem nem comparação mano A gente ganha em 2 milhões muito fácil E agora o próximo rank Que quanto será que é Mas não deve ser muito caro 150 milhões Mas aumenta 4x Mano esse jogo é aquele jogo viciante véi Que te prende mano Pra jogar Te prende muito mesmo Vamos ver A gente pode até avançar mais aqui nas espadas Olha essa daqui que linda Muito linda cara Muito linda E tá dando muito gold pra gente também Que isso véi Cara Tamo muito forte mano Tamo muito forte Ó mano Invisibilidade por 10 segundos Eu comprei esse bagulho aqui É uma skill mano A gente pode ficar invisível Eu acho que é pra servidor né Pra servidor público e tal Pra você ficar invisível Ou é pra Pro chefe mesmo Pode ser Interessante Então tem outras skills no jogo Ô louco Vamos ver se tem mais coisa Ah next island A gente pode comprar a próxima ilha aqui Ah não Eu tenho que desbloquear a próxima ilha Pra gente avançar no jogo Pra gente poder comprar mais skills Então praticamente Eu já zerei essa ilha aqui É eu acho que até se eu continuar Comprando as espadas Sem dar que eu dashi ali Se eu continuar comprando as espadas Uma hora o jogo vai me travar Completamente Eu vou ter que ir pro próximo mundo Pra avançar Vamos ver Vamos comprar Ah não A próxima aqui Najinata Essa aqui é a última Odashi Eu vou chegar mano Eu vou comprar todas as que a gente pode comprar Até o final desse mundo mano Acho que a gente tá chegando perto na real Eu acho que essa espada aqui Essa lança aqui é a última Que a gente pode pegar nesse mundo Vou continuar aqui Essa loucura aqui Vamos lá Ó esse daqui de fogo Muito massa Quanto mais a gente compra ali Mais gold a gente ganha Agora esse daqui de raio Nossa Muito rápido A gente já consegue avançar pra próxima aqui Guardian Se liga A gente ganha muito agora Mano sério Questão de segundos Olha o quanto que lota minha coisa ali de ninjitsu Lotou o bagulho Lotou Simplesmente 50k Lotou Ganhei quase um milhão de gold E a gente já pode comprar a próxima aqui Em questão de segundos A gente vai poder comprar a próxima ainda aqui também Shadow Najinata Exatamente Já podemos comprar aqui Nice E essa amigos É a última espada Que a gente pode conseguir Nesse mundo aqui Olha o tanto de bagulho Que a gente tá ganhando Olha o quão rápido lota ali meu bagulho Mano Muito rápido Olha isso Com o bagulho lotado A gente ganhou 825 mil Quase um milhão de gold aqui Cada vez que a gente lota o bagulho Mano Tamo forte Tamo forte Bom essa é a última espada Que a gente consegue Nesse mundo aqui Avançando Avançando bem mais Do que eu esperava Na real aqui no jogo Bem da hora Muito massa esse jogo Muito massa mesmo Eu esperei mesmo Que fosse da hora Agora a gente tá com muito jump Aqui a gente pode subir muito Agora no jogo Avançamos bem Mano Avançamos bem demais Ó se liga Se liga Se liga Mano Olha isso Tanto de double jump Que eu tenho Véi Ó Uuuu Ai errei Mas Ah eu acho que é aqui Ah é aqui Que a gente desbloqueia novas ilhas Legal Não sabia disso Interessante demais A gente pode ir pra próxima ilha Muito da hora Muito da hora Calma Esse aqui eu posso coletar Coisa Ô louco Peguei 33k de x ali Mano Muito da hora esse jogo Cara Muito da hora esse jogo Na moral Enfim amigos Mas é isso Espero muito que tenham curtido Eu curti demais Quero poder gravar mais Esse jogo Se vocês quiserem Um vídeo zerando Esse jogo Eu não sei o quanto difícil É Mas achei muito da hora E a versão desse jogo De animes Também mano Então se você curtiu esse jogo Tem aí Linkado aí pra você Um jogo desse aqui Só que foca em anime Então os pets Na verdade são personagens de anime Naruto Goku Essas coisas As habilidades também As espadas São tudo referência a anime Se vocês quiserem ver aí Mano Eu gravei um vídeo Desse joguinho aí Pra vocês Mano E é isso por esse vídeo Espero muito que tenham curtido Tamo junto mano Até a próxima Falou E é nóis mano Fuuui